A TARDA É NOSSO A TARDA É NOSSO Geralmente no mês de junho você está por aqui, né? Sempre, sempre, sempre. Férias. Férias. Esse período foi um pouco antecipado devido à Copa, né? Sim, com certeza. Então a gente teve um recesso em Brasília de 12 a 12 de julho. Esse ano é a primeira vez que eu não vou estar aqui na Espocrato. Sempre, todos os anos eu vi a Espocrato. Porque antecipou, né? Aí, no dia da final do jogo aí da Copa, não sei quem vai estar na final, eu vou estar voando para Brasília. Oh, que peninha. Não sei nem se vai ter alguém, se for Brasil, acho que vai ter ninguém. Me tem notícia da sua linda filha, cantora, que é uma vó linda também. Ela está trabalhando lá na Copa, não quis vir, não pôde vir porque está trabalhando lá no Mané Garrincha, em Brasília. Sim. Ela é intérprete lá, recebendo os estrangeiros, aí fala muito bem inglês. Ela é uma das voluntárias. Das voluntárias. Muito bom. Tudo que ela queria era isso. Me diga uma coisa, meu querido, como é que você vê a Copa do Mundo no Brasil? Olha, eu estou vendo com bastante expectativa, acho que a gente tem que ver o lado positivo, né? Sim, com certeza. Tem os problemas, sim, como qualquer país, qualquer nação, tem seus, todo o país, as pessoas acham, pensam que nos outros países não tem problema. Todo o país tem problema. Então, eu acredito que dentro, a gente vendo o lado positivo, é muito mais superior do que os lados negativos. Exatamente. E o lado negativo. O Brasil está indo para frente, o Brasil está de vento em popa, eu acredito no nosso país, eu acredito no Brasil, e acho que nós vamos chegar lá, sim. Nós estamos no caminho certo. Com certeza. Ó, a partir de sábado, né, é o mata-mata. Aí eu pergunto, você acredita no Brasil? Eu acredito, eu acredito no Brasil, sim, mesmo que não ganhe a Copa, mas eu acho que, eu acredito que dá para ganhar, sim. Arrisque o seu placar, arrisque. Eu acho que vai dar Brasil, vamos botar aí, 2 a 0, tá bom, não tá? 2 a 0, Brasil? 2 a 0 na final, Brasil, tá? Já acertei dois placas, eu não sei, amanhã que eu vou dizer aqui minha opinião, tá bom? Eu estou até meio rouco de tanto gritar ainda desde segunda-feira. Ai, ai, ai. Ai, que bom. Então, seu placar é 2 a 0. 2 a 0, Brasil. Tem que sim. Vamos lá, da final. Tem que dar Brasil. E eu vou estar voando, né, nesse momento. Tu é daqueles que grita, que tosse, que sofre, que vai com o Brasil. Sim, sim, sim. É mesmo. Roco desde hoje, desde segunda-feira que eu estou rouco. Essa canção que eu acabei de cantar agora, chama-se Minha Seria o Má, e é de uma poetisa, canção de Isabelle Mara, que nesse momento está voando. Olha aí. Está pousando daqui a pouquinho aqui em Brasília, ou aqui em Crato, Juazeiro. Ela veio para ser madrinha de um casamento de um sobrinho dela aqui, minha prima, Isabelle Mara, da família Lobo aqui do Crato. Certo. Prima. Uma pessoa divinamente maravilhosa, extremamente uma escritora, uma poetisa de prato cheio. Olha aí. Nesse momento ela está pousando lá. Olha aí, gente, ele fez uma música para a Copa, para o Brasil, Bola no Pé. E aí a gente ilustrou essa música. É verdade. E tem um bocado de gente já que viu lá na internet. Isso. E a gente fica feliz, né? Então, roda aí, Bola no Pé, com a ilustração aqui do Programa Tarde é Nossa. Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol, é gol. É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Fortaleza, Recife, Salvador, Natal, Salvador, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, capital. É gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol. Fortaleza, Recife, Salvador, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, capital. Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Manaus, é que já vai rolar, é só acreditar, Brasil. Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol, é gol. Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol, é gol. Gente brasileira é força total, alegria, raça, multicultural, feita campeão, Copa Mundial, Exa Brasil é nossa moral, vamos lá, Brasil! Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Fortaleza, Recife, Salvador, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, capital. Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Manaus, é que já vai rolar, é só acreditar, Brasil. Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Fortaleza, Recife, Salvador, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, capital. Rio de Janeiro, São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Manaus, é que já vai rolar, é só acreditar, Brasil! Brasil com a bola no pé, é gol, é gol, é gol, verde, amarelo, azul e branco, é gol, 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 é gol. É gol, 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 ficou massa, não foi, não? A música é bonita e a ilustração também ficou legal. Ah, lindo, maravilhoso esse vídeo, ficou excelente, a gente já postou lá no YouTube, já tem vários acessos lá, e quem quiser acessar está lá no YouTube, José Wilson Lou, bola no pé e a produção da Marley Duarte.